E aí, belezinha? Legal é o seguinte, vamos lá, vamos falar desde o começo. Eu procurei no site os pontos mais visitados no Japão e passou aquela rodovia lá, nesse vídeo que eu fiz, o primeiro ano antes desse, aquela rodovia e tal, é lá o ponto turístico, o segundo mais visitado no Japão e tal, bem legal tudo. E aí eu fui entrando, fui a troca de nada mesmo, fui indo, fui indo, fui indo, o bagulho é meio sem saída aqui, o negócio é meio sem saída, daí eu falo assim, ah, para aqui mesmo, né, neguinho, ficar andando à toa aí, eu vim mesmo só para tirar o chifrinho, independente se é uma praia badalada ou não, o negócio aí fica aí, neguinho, tá aí dando rolê, olha a pegada da plaquinha, Barana bosta, tem tudo, um monte de coisa e tal, daí então, tá, vou ficar por aqui e amanhã eu procuro outro lugar. E aí, então, essa aqui, aquela, vamos dizer, sai de Okinawa, pega aquela rodovia e depois ela divide em três ilhas, e essa é uma das ilhas, tem ilha para todo canto, velho, vai lá. É bonito, tá ventando, mas é bonito, ventando, olha o barulho do vento aí, negrinho. Vamos na água, é, uma sombra natural para a galera, é, casalho de namorado, galera fica de boa aí, Que melhor, isso aqui tá sozinha, né, neguinho. Ah, cabrão aí. Dizem que eu vou. Tudo. Vou deixar o negócio aqui do lado, deixa na água aqui, ai, 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 uma água de pedra aqui, mas a água é bem menininha, a água também é quentinha, menininho, ahhh, saudade de tomar a água quentinha, pretinho e safadinho, hã? Tá boa, quase que eu tô pensando muito com uma pedra, esse safado aí, o problema daqui que tem essas pedras, né, velho? Não sei por que tem essas pedras. É, fica aí neguinho, entendeu? Tá vendo minha mão? Tá gostosinho, né neguinho? Safadinho. Esse é o safadinho de verdade. Oh, gostoso. Ah, se eu mereço? Hum, se eu mereço. Entendeu? Tá bem fraquinho. Oh, isso porque passou o taifu. Furacão. Furacão. E tá tendo essas ondinhas. Nem essas ondinhas deve ter, velho. Normal. Deus deve, Deus faz umas naturezas, uns negócios, tudo bom. E o homem, eu, você, zoa tudo, né neguinho? Começa a colocar preço. Começa a colocar valor nas coisas. Sendo que tá aí a bagaça aí, ó. Você vem aqui, brincar, trazer a molecada. É assim. Aí a gente começa a colocar preço. Ali quem fica ali é mais rico. Aqui quem fica aqui é mais pobre. Ah, aqui não pode. Não, aqui pode. Tem que ter dinheiro. Ah, se não tiver dinheiro não pode. Ah, sacizinho. E aí, neguinho. A vida é assim, entendeu? Pouca coisa. Céu bonito. Água limpinha. Salgada. Mais limpinha. Mais calmo pra você brincar, refrescar. Pra você se alimentar dos peixes que tem ali dentro. A gente, a gente, a gente nasce, todo mundo nasce anjinho. Há quem diga, é por isso que a gente esquece de alguns primeiros anos de vida. A gente nasce limpo, anjinho. E daí, com o decorrer da vida, a gente vai colocando sujeira, né. É a opção. É a opção. É a opção. Vaidade. Um monte de coisa aí. Mentira. Sacanagem. Vai colocando um monte de bobeira. E daí, então, a gente vai ficando sujo. Tem gente que só pensa em dinheiro. Tem gente que só pensa em roubar, matar. Tem gente que só pensa em fazer fofoca. Tem gente que só pensa em coisa ruim. E daí, então, neguinho. Toda vez a gente carrega isso aí, queira ou não. Daí, você vê nos lugares desses aí, esquece de tudo. Acho que é o único contato que a gente tem com o criador. Eu lembro, toda vez que eu vou pra praia, eu lembro de um filme que eu assisti. Deus é brasileiro, com Antônio Fagundes. Aí o cara pergunta. Ei! Você conhece Deus? Daí ele fala assim. Eu conheço. Deus fez o céu, a terra, o mar. Não é não? Não é não, neguinho. Não é não, neguinho. Se eu for, ó. Se você quiser ir no rolê, escala aí. Eu tô... Tá de bobeira mesmo, neguinho. Tchau! Tchau!